Ah! Ah, ah! Mãe Na Tiago com a música e vim pra quando eu vender Padre, eu vou te ouvir e eu me ensinar Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou ouvir mais alguma música que eu faço Eu amo o meu redor, Gabriel, filho O seu nome é e eu vou te ouvir Eu realmente pego, eu vou te ouvir Eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo Eu sou ouvido que eu vou ouvir Eu vou ouvir meu andes Eu vou ouvir uma música pra não ficar Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu como eu to ouvir Eu vou ouvir quando chega hoje é um prazer eles discutem no flow já tem muito marselego nas missões eu te amo eu sou falso eu um rapida existe a música que ocorre isso se deve comérir eu falso eu penso no flow eu vou te derna events do they pass eu eu parti eu type Boris você vai doê sobre o tempo eu comecei a grato para avancar a minha vida para esıllar para começar a chanar Eu sou a minha missão, eu sou a quem eu escolhi Eu não escolho então o rap que eu escolho Eu não quero começar a falar Então o samh está frágilando, o que eu não sou, não estou falando Eu não sei, mas não sei, mas que tenho uma música A gente conhece a mídia Então, eu sou um bem livre, você vai saber Isso é isso, mas eu vou dizer Eu não sei, eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Eu sou a Deus, eu sou a Bاض Eu sou a Deus, eu sou a BABBAZ 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 Sem mais없이, sem mais poderápbed Sem mais suаешь, sem mais poderápido Sem mais ouvir, sem más poderápido Sem mais moldear, sem mais poderápido Sem mais habilidade E o que vende a-lulha ou a manter Em poderávetar a sua謝謝 Nos investissemos Para todos os próximos Para todos os impressionao Transcrição do curso mobilidade do exercício Andares de música Sobre a fine Força que você não conseguiu O que agora vai? My only YOUN م departmental My only toy Un aiifts model Sol没有 no sound Meu same music Eu não sei o que é o fã Não quinta sibling Eu não sei o que é o fã Se eu pessoa que eu conquê Para que os sujeis Ele fosse uma pessoa que eu confio Se eu preoccupar Por que eles me pensavam Eu deve se libertar Como você quer orar Se eu passavam Não sei o meu papel Em palavra Eu deixo para chamar Meu sistema Eu quero contar Eu tô doi, eu tô doi, eu tô doi, eu tô doi e a fã, eu tô doi. A rua é tô doi, isso é tão horrível. A minha mente é, eu tô de bado e eu falso. Eu sou que não sou eu, eu tô da minha família. Eu tenho que ir na prisão, eu tô doi e a minha família. Eu tô doi, eu tô doi, eu tô doi. Seja só, eu tô doi. Eu tô doi, eu tô doi, eu tô doi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto